O Dia das Mães é uma data comemorativa que tem apelo emocional muito forte. Mas é também muito importante para o comércio. Está entre as mais significativas do ano para o segmento. As vendas aumentaram nos últimos dois anos e as previsões para 2023 seguem o mesmo caminho. A proprietária de uma loja de joias, Mariana Férez, destaca que a perspectiva é que a comercialização seja maior este ano na comparação com 2022. Bom, o Dia das Mães é uma data bem esperada. Nós esperamos que seja uma data boa, uma data bem movimentada. Até porque toda mãe merece uma joia. Não só um movimento de compra, como um movimento de pessoas na rua também. Esse início de ano está bem parado, mas nós estamos ansiosos pela colheita para aumentar o movimento na rua e nas lojas. O proprietário de uma loja de imóveis, Caio Marcia Gomes, diz que a colheita de café e manhoaçu e região é um fator importante para as compras de Dia das Mães. Influencia não somente no comércio, mas como a cidade, o município, a região toda. A gente tem uma grande influência aqui em relação à questão da panha. Os meses geralmente começam a partir de agora de abril, vai até meados de agosto. A gente tem realmente uma venda maior, diferenciando só do final do ano, mas a época da colheita é realmente um pouco diferenciada para a gente. O comércio tende a melhorar e essa também é a nossa expectativa para esse ano. Lucas Alves, dono de uma loja de atacado, fala sobre os principais produtos que são comercializados em seu estabelecimento. Olha, a gente está com uma expectativa muito boa, até porque o nosso segmento movimenta bastante para o Dia das Mães, porque a gente tem muito presente. Então, para a gente, o Dia das Mães é sempre muito bom. E a gente, para esse ano, está com uma expectativa muito boa. Olha, a gente tem vendido muitos itens, principalmente com a chegada do inverno. A linha de inverno vem se destacando na nossa loja. Principalmente a época de inverno, pega junto com o Dia das Mães, então é um presente muito procurado na loja. Em manhã, a sua expectativa do PROCON é alcançar números positivos na comparação com o ano anterior. Segundo o coordenador da unidade, Glauco Macedo, observa-se uma retomada econômica gradual em diversos setores da economia, o que deve refletir positivamente nas vendas do varejo em geral. Sim, Danilo. Eu acredito que existe uma projeção de um aumento significativo nas compras. Isso é muito bom para o comércio, isso aquece a economia de uma maneira geral. E acredito que essa elevação, ela será, sobretudo, nas compras presenciais. Porque durante o período de pandemia, muito embora toda a insegurança, ainda se havia a possibilidade de realização daquelas compras à distância, via internet. Então, está se apostando muito nessa modalidade que é o consumidor ir, de fato, às compras. Glauco Macedo orienta consumidores sobre a troca de presentes que devem ser adquiridos em virtude do Dia das Mães. Muito. E aí agradeço a você pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo o seu público. Existe uma diferença enorme entre a compra à distância e a compra presencial. A compra à distância, que é a compra realizada por telefone ou via internet, ela pode ser desfeita sem nenhum tipo de justificativa até sete dias após o recebimento do produto. Ou seja, chegou o produto, você não gostou da cor, do tamanho ou tem algum defeito, enfim, o que tiver acontecido, se tem até sete dias para devolvê-lo sem que se apresente uma justificativa. Por outro lado, a compra presencial, que é uma compra onde o consumidor pode ter acesso direto à mercadoria, ele pode tocar a mercadoria, ele pode melhor escolher a mercadoria, ela não lhe dá esse direito de arrependimento de sete dias. E isso gera uma grande confusão, porque a pessoa entende que ela vai ao comércio, o consumidor escolhe um determinado produto e, por isso, ele tem sete dias para trocar. Não tem, não. Ele só tem direito de troca se isso for feito um acordo com o lojista. Olha, é para a minha mãe, essa saia é uma surpresa. Então, se não servir, eu posso trazer para trocar um número diferente? Se ela não gostar da cor, ela pode trocar? Se o lojista concordar, ótimo. Mas isso não é lei, então vai um acordo entre as partes. E mais, defeito. O defeito, ele tem que ser percebido em bens duráveis até 90 dias. Então, dentro de um prazo de 90 dias, apresentando um defeito, o consumidor faz a reclamação e ele, sim, tem direito da troca. E não havendo a possibilidade da troca, ele tem direito de ressarcimento daquele valor que foi pago. E aí